Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Olha, rapaz, que momento histórico estamos vivenciando aí hoje. Ei, Lu. Rapaz, você conseguiu tirar ele da rede? Da rede, pai. E aí? Estava dormindo o dia inteiro hoje. Estava dormindo o dia inteiro e vai fazer... Olha o horário. 10 horas da noite, pai. 21h45, 10h45 da noite, você tirou ali da rede para malhar. O que você tem a falar sobre o Serol, você que ficou com ele aí? Quem é o Serol na sua visão? Topzera. Um cara diferenciado? Ele é, ele é todo metódico, é todo estudado aí. O que é uma pessoa metódica? Ah, ele leva todo o pé da letra, todo na risca ali. Você fala uma coisa com ele, ele já vai na teoria de não sei das quantas. É crânio. Eu sou um... Deixa eu te fazer uma pergunta, você vai treinar superior com ele? Vamos treinar. Ele vai ficar sem jogo há umas duas semanas? Não, superior. Ele não vai conseguir nem levantar o braço. Não, mano, não vou meter o louco não. Hoje eu vou levinho, pô. Se quiser me treinar, vai treinar. Mas é na fisioterapia, filho. Eu, eu tô botando como meta na minha vida que eu vou entrar novamente nesse esporte, que é a musculação. E vou tentar, não vou subir em palco nunca. Não vou ficar forte não. Ninguém vai ver, nossa, que cara forte. Não vai, mano. Mas eu vou tentar trazer pra mim como um estilo de vida e separar pelo menos ali uma horinha do vídeo. O problema não é ir à academia. O problema é comer, mano. Não dá tempo. A gente vai muito lá ver como que eu vou ficar ali o dia inteiro comendo. Quem vai pra academia tem que comer, tem que treinar, tem que ser um bagulho sério. Então, mas eu vou tentar fazer pelo menos o dia que eu não for na academia, ficar em casa dando uma corrida, fazer uma flexão, fazer alguma coisa pra poder dar uma moral. Porque tá ossado aqui, ó. Vocês viram que eu tô cansado, mano. Olha isso. A casa tá caindo. Não, não. Não, não. Não, não é maior que o teu. O teu tá esclachando também. Aí não. E você faz quantas horas de live, pé, por dia? Cara, 10 horas é certo. 10 por dia é certo. Porque eu preciso folgar quarta-feira, que é o dia do meu futebol. Então, é sagrado. E domingo, que é o dia que eu tiro pra fazer um churrasco. Então, são dois dias que eu preciso na semana de folga ali. E pra poder fazer, bater minhas metas que a gente tem contrato, eu tenho que fazer todo dia certo, 10 horas. Mais que o canal do YouTube, mais Instagram, mais reuniões que tem, mais alguma parceira que a gente faz com alguém. Então, é sugado, mano. Mas isso aí, é bom que pelo menos a gente ganha dinheiro, né, mano? A gente não tem tempo, mas tem dinheiro. Aí tá coisa boa. Tá tranquilo. E você, pai? Faz quantas horas de live por dia? Cara, eu trabalho no Instagram mesmo. Só faço stories. Completou os 100, parei. Mas é top. Você faz 100 stories por dia? É, tem que fazer 100. Tem meta agora? Tem meta. Sério mesmo? Porque o Instagram agora começou a monetizar também, né? Caraca, velho. Aí, quem tem monetização tá se dando bem também. Seu Instagram tá monetizado, cara? Ou será um? Meu não. Meu celular é monetizado, não. Eu também não. Se eu tô... Não, nem sabia que tinha isso. Tá ligado, né? Mas dá pra viver? Dá pra viver bem ou louca? Dá pra viver bem. De monetização? Então, vai ser uma realidade agora. Instagram agora vai ser um investimento que a pessoa tá fazendo ali pra gerar dinheiro do próprio Instagram. Eles tão pagando a gente. Isso, isso. Pra gente ficar lá. A gente já é consumidor de stories. Agora a gente vai ser consumidor de IGTV e de live. É, isso deve ter escutado. E você tem profissão Instagramer? Tá. Como que você, a galera, te chama? É, Instagramer mesmo. Instagramer. Você é o quê? Atleta de Free Fire, é isso? Sou streamer. Streamer? Eu sou técnica de enfermagem, né? Nem enfermeira. Mas tamo indo, tamo indo. Sou toguro, prazer. Mas quando você me olha, você acha que eu tô doente? Como alguém que trabalha na área de serviço, você fala assim, hum, esse cara tá doente, mano. Olha... Não. Mas eu senti isso no futebol, pés. Tá mais lento. Não, não, não. Pô, eu tô contundido. Olha só, eu joguei com os Paraíba lá, na semana passada. Os caras chegaram rápido, tá? Os caras jogavam com coco, ô toguro, lá no coisa. Minha canela tá funda, mano. Eu acho que tá quebrada essa parte, mano. Que eu tô andando porque Deus permite. Porque tá fundo, mano. Nunca vi canela funda. É a minha, agora. É isso, galera. Vamos ver aqui. Vai treinar o quê? O que eu treino? Você treina? Eu tava pensando em treinar a perna. Fazer uma fisioterapiazinha pra melhorar meu futebol. Mas se tu quiser que a gente treine superior. Mas vou levinho porque eu quero me mexer e eu preciso do meu abraço. A última vez, o último vídeo que eu treinei lá pra poder, na maçã maromba, eu fiquei uma semana sem conseguir tomar um suco, irmão. Tomar um suco assim, ó. Vinha com a cara no copo assim, ó. Porque eu não conseguia trazer o bagulho. E oprimido, pô. O treino foi opressão? Tá maluco. Nunca mais. Eu falei, irmão, nunca mais. Pode botar um... Dez câmeras gravando e falar, não faço. Eu vou fazer fisioterapiazinha. Mas o de perna dele eu fiquei sem andar com as uma semana também, viu? Tá doido. Pra andar é pior, eu acho. Porque é melhor dar madeirada nos outros. É melhor tomar uma surra pra poder dar uma moral. Ah, mas é gostoso, vai. Sem dor, sem ganho. Não, tá doido. Sem ganho, então. Sem ganho. Engachando? Engachando. Leno. Quarta-feira. Tamo treino aqui na Academia Golden Fitness. Academia aqui em Recife. Você treina aqui normalmente? Treino aqui. Vem todo dia? Todo dia. O Lucas vem também? O Lucas não, o Lucas só enrola. Só enrola, né? Só enrola. Bora, Seró. Para de enrolar, pai. Tô treinando aí, ó. Será que consegue pegar um shape, tu? Pera aí, pera aí. Vou fazer essa entrada de novo. Faz a andada da mencinha. Fala tua, meu parceiro. Caraca, meu. Meteu um shape? Tu bota fé que daqui a um mês eu tô melhor que o Vesbo. Ah, garanto, pai. É fácil, né, pai? É, eu pego o bagulho, tu acha que eu vou apostar em quem? Vou apostar em cara fácil. Galera, o Seró conhece o Vesbo do futebol. O Vesbo, mano, fica... É o mochila. É o famoso mochila, irmão. Caralho. Só é carregado. Ele fica ali só arrumando briga e atrasando os outros. Mochila pra ser carregado e fala que ganhou aquele miserável. É tipo assim, galera. O time que cai por ele tem que jogar por ele. E ele ainda coloca e fala o mérito dele, né? Não, e arruma uma briga arrumada, filho. Olha a postura. Posturado. Mano, eu sou posturado, mano. Eu só não tô aqui. Eu só não subo no palco porque... Você já faz live 10 horas por dia. É, 10 horas por dia. Mas aí, o Toguro falou que eu ia ser mente physique. É essa aí que eu... É essa aí, pai. É mesmo? Olha que legal, galera. Onde o esporte vai? É um cara que faz live em streamer. Sabe que é mente physique. E futuramente vai começar a treinar. E você comenta de academia nas suas lives, não? Cara, é muito importante. Primeiro de tudo, quem eu, principalmente, se eu sou um moleque... Vou falar do lado masculino. As meninas também, mas é... Uma menina fala por mim. Eu falo como um moleque de 15 aninha ali, 16. Querendo arrumar uma namoradinha. Filho, aqui é o lugar. Vai ficar bonitinho, vai ficar posturado, arrumadinho. Fora a saúde, né? Fora a saúde. Então, o bagulho é só benefício. E é louro aqui agora. A vergonha. Tá saindo até uma veia ali, ó. Uma veiazinha, já tem? Ih, filha. Olha isso, a enfermeira tá fazendo uma... Uma... Uma escada ali, ó. Só mexendo nos contatinhos. Só mexendo nos contatinhos, né? Tô vendo uma foto pra mostrar. Não tenho contato. Tem nenhum contato. Não tenho. Tem outras prioridades. Nenhum contato. Nenhum. Não depende disso pra ver. Eu sou o quê? Ah, seu contato? Não, o que que eu sou? O que que você considera como contato? Contato pra mim é uma pessoa irrelevante que você pega quando quer. Contato é uma pessoa irrelevante que você pega quando quer. Boa definição de contato. Fazer mais uma de bíceps. Mais duas, na verdade, né? Galera, eu tô finalizando o vídeo aqui pra vocês. É o seguinte, eu vou cobrar mais uma vez o Serol da Copa Serol. Futebol dos influenciadores aí. Quando vai fazer essa porra? Mano, vamos organizar então? Vamos animar? Vamos animar, porra. O que que você precisa? O único problema que tava ruim é por causa da pandemia que teve. Dá uma quebrada pra gente juntar. Mas eu quero ver público, eu quero ver geral torcendo, zoeira, resenha. É isso que eu quero ver na Copa Serol. Não quero fazer uma Copa Serol só pra gravação. Eu quero o bagulho pra sentir realmente emoção. E que os fãs possam estar com a gente. Então, vambora fazer? Já dá? O que que você acha do futebol do Serol nessas últimas duas semanas, pô? Ficou mais lento, não ficou? Ele... Não, fala a verdade. Ele tá machucado no último jogo. Gostei, gostei. Eu tô machucado. Você sabe que eu tô machucado. Fala de mim aí em todos os jogos antes desses dois, das últimas semanas. Fala de miserável. Você joga bola, pô? Um pouco. Por que a galera te chama de bochecha? Porque olha o tamanho do meu pé. É a bochecha que é grande. Caralho, é bochecha do meu. Cara, eu sou... Joga um pouco de bola. Mas você iria lá pra São Paulo pra jogar? Se fosse uma Copa, um negócio grande. Caralho, velho. Nem pra prestigiar seu amigo? Caralho, miserável, né, mano? Só se fosse um bagulho grandão. Grandão, eu te dou depois. Você iria, pai? O cara, se eu jogar pé na casa dos outros, bola, não sei não. Não, mas aí ela precisa apitar. Sim. E divulgar também a Copa Serol. Também. É isso? A resenha, a resenha. A resenha, a resenha. A moderagem. Conferir se tá ligado, ia tá em dia, tá ligado? Se ia tá em dia, pronto. Todo mundo, tem que passar na... É isso, galera. Vamos ver se a Copa Serol aí vai encher o saco do Issa do Serol lá. Fiderizar lá, encher o saco. Não vai não, não vai não, que, ó... Se for lá me perturbar lá, o pau que quebra, hein? O pau que fala no Instagram que ele tá com o código. Ó, vou soltar, vou dar... Vou dar o código pro Toguro soltar aí nesse vídeo aí, mano. Quem joga um Free Firezinho, pega o código aí de skin. Tá aqui, ó. Pede aí, o código. Boa.